Olá, eu sou a professora Albani e a nossa aula de hoje vai para as turmas do quarto e quinto anos. Hoje nós vamos estudar sobre classe de palavras, o substantivo. Vamos começar nossa aula com a brincadeira. Você já ouviu falar em adedonha? E isso, nós vamos começar falando sobre adedonha, vamos brincar e estudar. Aqui nós temos um quadro onde nós temos letra, fruta, animal, pessoa e pontos. Na adedonha nós escolhemos categorias e vamos colocar as palavras iniciando com as letras eleitas. Aqui nós temos a letra A, a letra B e a letra C. Escolhemos fruta, animal, pessoa e temos a quantidade de pontos. Vamos combinar o seguinte, cada um vai valer 5 pontos. Cada acerto, 5 pontos, nós temos fruta, 5, animal, 5 e pessoa, 5. Vamos lá? Aqui, fruta com a letra A, abacaxi. Pense aí, tem outras, né? Vamos colocar abacaxi, mas poderia ser abacate. Animal com a letra A. Nós temos abelha, muito bem, abelha. Uma pessoa com a letra A. Vamos pensar no nome de uma pessoa com a letra A. Antônio, pode ser Antônio, pode ser Alice, tem várias, né? Então, se nós acertamos as três palavras, nós temos 15 pontos. Vamos agora com a letra B. Letra B, nós temos fruta com a letra B. Pense aí. Banana. Você gosta de banana? Banana. E animal com a letra B? Borboleta. Poderia ser burro, né? Tem vários, mas nós escolhemos borboleta. Pessoa. Com a letra B, nós temos Bruna. Você conhece alguma Bruna? Eu conheço. Então, acertamos três palavras. Banana, borboleta e Bruna. Temos 15 pontos. Vamos agora para a letra C. Uma fruta com a letra C. Pense aí. Hum, caju. Caju, caju, começa com a letra C. E um animal com a letra C? Cavalo. Muito bem. Pessoa com a letra C? Carla. Poderia ser Camila, Carolina, mas nós temos aí Carla. Então, nós temos mais 15 pontos. Notem que nós temos aí nomes de frutas, nome de animal, nome de pessoas. Essas palavras, elas são substantivo. Mas o que é um substantivo? O substantivo é uma classe de palavra variável com a qual se denomina os seres em geral. Então, pode ser cadeira, bola, armário, bicicleta. Pode ser também nome de pessoa, como a gente viu anteriormente. Bruna, pode ser Camila, nome de lugares, Recife, Jaboatão. Então, nomeia os seres em geral. E qual é a função do substantivo? O substantivo, ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto direto, objeto indireto e complemento de uma oração. Hoje nós vamos estudar o substantivo como sujeito de uma oração. Então, veja só. Nós temos aí Bruna gosta de estudar. A palavra destacada, Bruna, é um substantivo próprio, nome de pessoa. Então, Bruna está, é um substantivo que está exercendo a função de sujeito. Aqui nós temos Maria chegou cedo. Maria é um substantivo? Sim, é um substantivo próprio, né? E está também exercendo a função de sujeito. Então, vamos classificar agora os substantivos. Nós temos os substantivos comuns, que nomeiam seres de uma mesma espécie. Por exemplo, homem, cidade, país. Temos o substantivo próprio, que a gente já viu, né? Nomeiam um ser específico entre todas as espécies, todos de uma mesma espécie. Por exemplo, Maria. Eu estou falando daquela Maria. Nícolas, aquela pessoa, Nícolas. Brasil, aquele país. Certo? Então, nomeia um ser específico. Temos também o substantivo primitivo, que não se origina de outra palavra. É como se ele fosse o primeiro. Aqui nós temos o exemplo, laranja, trabalho. E temos o substantivo derivado. Já o derivado, ele deriva de outra palavra. Forma-se a partir de uma outra palavra do primitivo. Nós temos aqui, laranjeira, trabalhador, poderia ser mangueira, bananada. Certo? Então, a gente vai treinar agora. Preste atenção. Nós temos aqui algumas palavras. E vamos colocar essas palavras na caixa adequada. Veja que nós temos duas caixas. Na primeira caixa, deverão ser colocadas as palavras que são substantivos comuns. Na segunda caixa, ficarão as palavras que são substantivos próprios. Então, vamos lá. Nós temos aqui, bola, jaboatão, janela, Fernanda, Brasil, sapato e mochila. Vamos começar? Bola. Bola é um substantivo comum ou substantivo próprio? Pense aí. Bola é um objeto. Então, bola é um substantivo comum. Muito bem. Você vai colocar na caixa de substantivos comuns. E jaboatão, nome de um município, nossa cidade. Onde é que a gente vai colocar? Caixa do substantivo comum ou caixa do substantivo próprio? Nome de lugar. Muito bem. Substantivo próprio. Janela. Janela. Pensa aí. Janela é nome de pessoa? Não, né? Nome de lugar? Não. É um objeto? Sim, é um objeto. É um substantivo comum ou é um substantivo próprio? Muito bem. Na caixa de substantivo comum. Agora nós temos a palavra Fernanda. Fernanda, nome de pessoa. Então, vai ficar em substantivo comum ou em substantivo próprio? Pessoa, substantivo próprio. Está aí, Fernanda, na caixa de substantivo próprio. Brasil. Brasil é o nome de quê? É o nome do nosso país. Então, se é o nome de um país, nós vamos colocar essa palavra na caixa de substantivo próprio. Sapato, um objeto. Vai ficar em que caixa? Substantivo comum. E mochila, para terminar, nós vamos colocar na caixa de substantivo comum. Muito bem. Então, veja que nas caixas ficaram os substantivos comuns na primeira caixa. Bola, sapato, janela e mochila. Na segunda caixa ficaram os substantivos próprios. Jaboatão, Fernanda e Brasil. Ok? Vamos lá. Agora que vocês já aprenderam sobre substantivos comuns e substantivos próprios, nós vamos para o nosso desafio. O que é que vamos fazer? Vamos organizar as palavras que estão em vermelho em quatro grupos. Grupo 1, vamos colocar os substantivos comuns. Grupo 2, os substantivos próprios. Grupo 3, os substantivos primitivos. E grupo 4, os substantivos derivados. E quais são as palavras? Vamos ler. Maria, violão, olinda, lápis, pão, padeiro, roupa, relógio, folha, folhagem, Luísa e São Paulo. Ok? Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau! 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 Tchau!